Isso aqui é react, tá? Isso aqui não sou eu mostrando coisa não, isso aqui é react, nunca vi... Pra quem não sabe, o meu motivo principal pra eu começar a me interessar por K-Pop É que minha mãe foi professora de dança por mais do que 20 anos Então, tipo, o amor que minha mãe tem pela dança passou pra mim Então eu sempre admirei e sempre gostei de artistas que cantam e dançam ao mesmo tempo E basicamente... Ah, cara, Seventeen... Ah, Seventeen, meu Deus... O que falar sobre esses caras quando se trata de dança? Vamos lá, em 1, 2, 3... Seca, 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 seca... Velho, eu adoro a introdução dessa música, velho... Eu, tipo... Eu gosto muito dessa introdução dessa música, meu Deus... Moleque, já começa nessa freitação toda? Moleque, tipo... Eu, obviamente, eu gosto de call, 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 call... Só que, tipo... Na minha mente é o... É... Beleza, essa música é freitação, ela é agitada pra caramba... Mas eu nunca imaginei... Que... A coreografia dela ia ser, tipo, maluca, que nem... Eu tô vindo aqui... Cara, os efeitos de delay que eles estão fazendo na coreografia é muito boa... É muito bom... Stepping? É isso mesmo? Um leve stepping? Ok, ok, ok... Cara, imagina... Coordemando a 13 seres humanos... Ai, as divisões em subgrupos... Que coisa maravilhosa, velho... Na moral, na moral... Essa é uma das coreografias que mais exige o pulmão deles, com certeza... Definitivamente essa coreografia deve acabar com o pulmão deles... Deve ser uma das piores... É muito pulo... É muito pulo... Oh, 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 oh... Strange, strange... Strange, strange... Meu Deus, velho... Que porra de transição foi essa? Moleque! Mano, eu tô chocado, é sério. Mano. Haja fôlego pra essa porra dessa coreografia, bicho. Meu Deus. Bebe. Cara, é minha coreografia favorita do Seventin, é isso. Ok, nesse... Já entendi. Eles sempre, nessas coreografias mega agitadas, como também é o caso de Getting Closer, quando ela tá pra acabar, eles... Dão aquela quietada. Uns 5 ou 6 segundos pra respirar pra terminar. Eu tenho certeza que é por causa disso, velho. Certeza que é por causa disso também. E dá uma... Essa... Essa respirada. Puxa o fôlego. E volta. Getting Closer é a mesma coisa. Bebe. Cara, é definitivamente minha coreografia favorita deles até agora. É... Eu conheci o Seventin, foi 2016 ou 2017, meu primeiro react pra eles. Não sei exatamente agora. Mas definitivamente essa já virou a minha coreografia favorita. Caralho, velho. Como é que esses caras têm pulmão? Desse nível. Pois é, velho. É tipo... Isso e a Juratio Keneji. Os caras ficam zoando ainda, velho. É uma parada que, tipo... Não é todo dançarino profissional que consegue fazer. E a maioria... Quando termina uma coreografia desse nível de exigência cardiorrespiratória... Tá tipo... Eles terminam a desgraça dessa cantando ainda. E só tipo... Suave. Bora pra próxima. Manda. É tipo isso. Velho. É muito, muito pesada, cara. É muito... Difícil uma coreografia nesse quesito. E não só... Pra esse efeito cardiorrespiratório, tá? As transições muito ágeis. Complexas. As divisões em subgrupos que, tipo... Eu não pausei tanto. Pra poder comentar vários detalhes e tal. Que estavam me chamando a atenção. Porque tem, tipo, mais cinco vídeos que eu tenho que assistir antes da gente ir pra gameplay. Que a gente tá vendo isso aqui em live. Porque tem tantos detalhes que eu queria pausar pra comentar. Meu Deus do céu, velho. Eu não tenho condição. Não tenho condição. Esses caras são um outro patamar. Outro patamar. Não tem lógica não. É outro patamar.